Vem vindo, vem vindo, vem vindo da terra do campo Se é foneiro, puxa o toque, vem clarear Soltando o destino, sempre é Vem vizinho, vem vizinho Vem vindo, vem vindo da terra do campo Rotez, fulgura, gente Somia o destino desse, vamos lá, vamos lá Rotez o fulgurado, regrotece Faltar cigarro, novo, Impfnis 하루 Milho, milho, vem vindo Vão, descesse, fumar 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 Vão, descesse, mou